Eu vou falar de um vaqueiro, Sérgio Pano Que tem o nome espalhado no sertão Bega Vaqueiro é o filho de Menon Só corre boi montado em cavalo bom Pra ser vaqueiro já nasceu trazendo dom Habilidade, coragem e disposição Com seu irmão Neto não está sozinho Passa por cima do que vier no caminho Pegar a vaca enganosa de nadinho Em uma carreira que estremeceu o chão Foi o Marquinhos de Tonho de Brasilino Que apostou para pegar a enganosa Neto e moderno e o beguem voador Saiu com ela que a poeira levantou Até o clima do tempo mudou de cor Deixando toda sua torcida nervosa A enganosa se achou tão perseguida Entrou em um beco que não encontrou saída Os animais deram pra mais da medida E de nadinho pegaram a vaca famosa Nadinho trouxe uma giranda completa Pra completar sua comemoração Dona Luzia, irmã de nadinho, trouxe Bico, calcinha, perfume, mas enganou-se Ela pensava que a vaca embora fosse Mas dessa vez enganosa não foi não A girandola ficou sem fazer zoada Porque a vaca de nadinho foi pegada Sua torcida voltou pra casa calada Insartesuita e tinha toda razão Uns reform 일erem agora Mas toda a cada um O melhor Uma 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 Obrigado.